Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo ao canal Jardim da Empatia. Hoje eu quero falar um vídeo bem rapidinho para comentar esse livro aqui, o Comunicação Não Violenta no Trabalho, um guia prático para se comunicar com eficácia e empatia. Ele foi escrito por um advogado e facilitador de CNV, que é o Ike Lazater, com a colaboração da Julie Stiles, que é coach, terapeuta e praticante de CNV também. E ele foi lançado pela Colibri, já tem alguns meses, mas eu demorei um pouquinho para ler ele todo. Na verdade, nem sei se eu terminei todo ele, porque eu fiz uma leitura assim, meio vai e volta e vai e volta e vai e volta, porque é um livro bem dinâmico, ele tem várias dicas, ele é bem prático, ele tem muitos exemplos assim, então eu fiquei indo e voltando, indo e voltando, acho que eu terminei tudo o que faz, mas ainda vou fazer esse movimento com ele. Eu acho que é bem bacana quando a gente tem livros que nos mantêm conectados com ele ao longo do passar do tempo, do seu processo de exploração e aprendizado. E como o subtítulo diz, esse aqui é um guia bem prático, traz muitos exemplos, traz muitas situações visíveis no ambiente de trabalho que costuma ser um campo muito frutífero para conflitos. Lembrando que conflitos não necessariamente são coisas ruins, mas no trabalho ele ganha algumas camadas de complexidade que são interessantes e se observar. A gente tem questões referentes ao próprio funcionamento das instituições, a cultura organizacional, as hierarquias e relações de poder, então é algo bem complexo, porque o sentido do trabalho também é algo que está alinhado a várias necessidades humanas universais e que toca lá no fundo. E na vida de trabalhador, principalmente quando você trabalha com um grupo, com uma equipe, é muito comum que os conflitos vão surgir e muitas vezes eles podem ser super potenciais para a criatividade, para a inovação, para o desenvolvimento de novas habilidades sociais naquela equipe, de novos resultados, de novas perspectivas e projetos, mas também tem esse outro lado de que quando a gente não consegue dialogar de uma forma empática, de uma forma coerente, de uma forma aberta sobre os conflitos, eles podem minar o trabalho e gerar processos de sofrimento, processos de síndrome de burnout, por exemplo, estresse agudo, enfim, vai distanciando a nossa relação positiva com o mundo do trabalho. E claro que a gente tem dimensões políticas também que se envolvem nesse cenário todo, mas aqui a gente tem algo que é bem prático para pensar o ambiente mais próximo do trabalhador. Eu trabalho em equipe e sei o quanto isso é impactante, quando você sai do trabalho sem ter um conflito bem esclarecido, bem desenvolvido, quando você tem ali um processo onde há uma disputa de poder ou uma disputa de opiniões muito forte e não é fácil de lidar, afinal, o ambiente de trabalho é um ambiente em que a gente tem uma estratégia de sobrevivência muito fundamental, que é tanto a questão do salário e do dinheiro, que vai ser fundamental para a gente suprir uma série de necessidades e responsabilidades, como também a realização e a própria questão da socialização, das conexões que a gente faz nesse ambiente. Eu, pelo menos, gosto de pensar no meu ambiente de trabalho como um espaço de conexão com outras pessoas que também se constrói afetivamente. Então, lidar com conflito nunca é muito fácil nesse processo. E aqui a gente tem várias dicas de situações como lidar com questões de piadas preconceituosas no meio de trabalho, ou mal entendidos, ou situações de hierarquia. Ele é bem bacana porque ele vai diretamente falar da realidade que a gente percebe no ambiente de trabalho. E uma coisa interessante é que, dependendo da cultura organizacional, tem locais em que não é bem visto você apresentar alguma vulnerabilidade, ou, enfim, expressar sentimentos. E a CNV é justamente sobre isso, né? Sobre a gente se conectar com sentimentos, se conectar com necessidades e coisas muito importantes para a vida. E o que a gente vê em alguns ambientes é justamente o oposto, é você tem que estar sempre bem, sempre para cima, sempre tem que estar tudo ótimo, ou você é incitado a ter uma postura de alta competitividade, e não uma competitividade no sentido saudável, assim, para a criação, mas realmente algo em que você precisa estar sempre em uma disputa com o seu colega, você tem que render mais que ele, enfim. Isso é algo muito concreto em vários ambientes de trabalho e do próprio funcionamento do sistema capitalista, que a gente pode considerar. Então, é interessante a gente tentar olhar com esses óculos da CNV para esse ambiente, sim, porque nossa vida está muito atrelada ao trabalho. Seja na questão da realização, seja na questão afetiva, seja na questão meramente, mas não que seja menos importante, da nossa subsistência. Então, essa leitura aqui ajuda muito na reflexão sobre, ok, eu li o livro do Marshall, eu fiz um workshop, um curso de comunicação não-violenta, e agora, aqui ele traz algumas respostas bacanas, não respostas fechadas, mas provocações. Por exemplo, quando a gente aprende a CNV, pelo menos comigo, foi assim, eu vi o relato de outras pessoas também nesse sentido, fica meio que um robozinho ali, tentando te passar uma receita de como você tem que falar em uma determinada situação. coloca o sentimento, coloca a necessidade, coloca isso, coloca aquilo. Mas a CNV não é sobre isso, a CNV é sobre um processo de construção muito mais autêntico. Nós precisamos ser autênticos nas nossas relações. E a autenticidade no trabalho também, ela não é boa apenas para quem a vivencia. essa autenticidade, esse convite para o diálogo, para um relacionamento mais humanizado, colabora com todo o ambiente, desde quem efetivamente está trabalhando ali, quando existe um trabalho que é feito com as equipes, também melhor ainda, assim como o cliente que vai ser atendido, isso vai mudar a relação com esse cliente. Enfim, até a gente pensar em negociações sindicais ou de direitos trabalhistas que proporcionem um ambiente de bem-estar para os trabalhadores de uma forma mais justa, mais equilibrada e que dialogue com as necessidades das pessoas. Enfim, são várias provocações que eu vi aqui. Ele lida muito com essa nossa ansiedade de aplicar a CNV, que eu quero botar a mão na massa, mas que também pode ser uma ansiedade que vem acompanhada de uma frustração quando a gente não consegue desenvolver uma fala da forma que nós gostaríamos, nós enquadraríamos como o certo, né? E aí desconstruir essa visão do certo, porque não é sobre isso, é sobre aprendizado, é sobre abertura, é sobre vulnerabilidade, sobre construção. Enfim, fica a dica desse livrinho. Dá pra ver que eu até marquei esse ponto aqui, que é, aqui ele traz muito dos relatos dele, né? Traz muitos exemplos. E aqui ele foca mais em dicas, dicas de práticas conscientes, dicas de desenvolvimento da autoempatia, né? Dessa escuta minha com os meus sentimentos. Para trazer aqui um pouco da contracapa, esse livro proporciona esse como, né? Como aplicar e assimilar a ideia da CNV. Abordando os desafios de convívio mais comuns no local de trabalho, ele mostra como usar os princípios da CNV para realizar reuniões mais efetivas, dar e receber feedback construtivo, lidar de maneira eficaz com conversas difíceis, reduzir conflitos e estresse no local de trabalho e melhorar a produtividade de indivíduos e equipes. Então, aqui eu indicarei especialmente para quem tem alguma posição de liderança e de equipe, né? Mas não somente, eu acho que todo mundo que trabalha em grupo, principalmente, pode se beneficiar dessa leitura. Ela traz muitas ideias e é isso. Eu vou deixar o link para, se você se interessou por esse livro, o link para a loja da Colibri vai estar aqui na descrição desse vídeo. E espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei. Beijos e até a próxima!